Enquanto o Conselho de Estado e o Conselho de Defesa no Segurança e a terça semana decide o estado de emergência, uma solução de rodo de combate, COVID-19 e Timor-Leste. Cefi Casa Civil Francisco de Vaz Conselho Satete, Rafaim Presidente da República, Arunatia Opinião, Conselho Rouane, Gabinete Presidente da República, Serra com a Carta para o Parlamento Nacional, ato decide, não aprova o look, molo o Presidente da República, decreta o estado de emergência. O Presidente, sim, eu tenho pedido, né, o Presidente convoca aqui a reunião do Conselho Rouane. E o Conselho Superior de Defesa de Segurança, Alibro, Renda Dersan, foi em uma reunião do Conselho do Estado. O Presidente nos convida, é uma técnica, Rua, doutor Rui Araújo, doutora Danina Coelho, ato foi a opinião do Conselheiro Sira, depois, o Conselheiro Sira foi a opinião, Sira, o Conselho Rouane foi a opinião favorável do Presidente da República, ato ratou, carta para o Parlamento Nacional, ato autoriza para o Presidente, decreta o estado de emergência. E a segunda-feira, Loron Rondo Sintolo Fulano Marçone, Conselho Ministro, aprova o documento do estado de emergência, no Haruka, o Presidente da República, ato decreta o estado de emergência, a fã do Ministério do Saúde, e a Loron Rondo Sintolo Fulano Marçone, declara Timor-Leste, resista o caso do coronavírus positivo e dá. Também, banheira, o Presidente da República, decide o estado de emergência, mas que seja menos movimentação público, onde reduz o risco do coronavírus, no nosso espaço da instituição relevante, Sira, onde ela o serviço para o combate ao coronavírus. Lolita Cabral, Tito Livio, Giamen.